Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho mais velho, que tá no espectro do autismo, eu tinha um menino de três meses que tinha acabado de nascer, né? Três meses ali, menino. Então eu já fiquei de cabelo em pé e falei, opa, é dois pelo preço de um, né? Porque existe uma chance de recorrência um pouco maior. E aí, aqui tem algumas pessoas até perguntando o seguinte, eu tenho um filho com autismo, é certeza que os meus próximos filhos vão ter autismo? Como que tá esse percentual e como que funciona isso? Até que ponto que vocês conseguem estimar de forma individualizada? Porque o que você me trouxe aqui agora também é que existe a possibilidade da gente calcular o risco e que por mais que o risco seja, sei lá, global, seja de 2 a 20 a 19%, dependendo da pesquisa, tem estudos mais recentes inclusive, talvez por ver que existe uma característica genética específica no pai, na mãe, no filho, o risco dessa família talvez não é 20%, talvez é 60%. Como que funciona isso, Cracela? Olha, a gente nunca vai poder estimar as 50, 60%. A gente pode dizer, tá acima da média, tá dentro da média, tá abaixo. Porque assim, quando existe um modelo que a gente usa bastante, que é um modelo chamado de modelo de copo, né? Até muita gente fala assim, ah, eu não tenho ninguém na minha família que tem autismo e agora eu tenho um filho autista, né? Por que isso, né? Eu não tenho característica, então, ah, meu marido tem característica, eu tenho característica. O autismo, ele é uma condição hétero, que a gente fala que é uma condição multigênica, então envolve vários genes, multifatorial, porque a gente tem tanto o fator ambiental como o fator genético. O último trabalho que saiu, foi um trabalho que saiu em julho de 2019, dizendo algo bastante importante da genética, que fala que 97% do risco é genético. 97? É. O que eu acho que é 90%. O artigo aqui, que é esse aqui, ó. Uau! É um artigo que eu posso até depois passar. A gente tem 97%, é um artigo que foi feito agora, em julho, é do JAMA Cytistry, ele fala 97% do risco é genético e 81% é herdado, porque nem todas as questões que a gente tem são herdadas, né? Pode ser genético, mas podem ser alterações que a gente chama do tipo de novo. São alterações genéticas que ocorrem no DNA, mas que não foram herdadas dos pais. Mas a questão herdada é 81%. Então, assim, muito o que a gente tem é que a gente, no autismo, os pais, então tanto o pai quanto a mãe, a gente não pode falar que foi o pai ou foi só a mãe, eles já carregam alterações genéticas, tá certo? Que eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter, que elas somadas, elas vão ter aí, vão ter, vai fazer com que tenha um indivíduo com autismo. Então, a herdabilidade no autismo é algo bastante alto. Nossa! É 81%. Então, assim, e aí, o que acontece? Vão falar, nossa, mas isso é novo. Não. Desde 1977, a gente já tem um trabalho que mostra que o risco, quando a gente tem gêmeos, e se esses gêmeos são univerinos, idênticos, a gente tem 80% de chance deles terem autismo. Se são fraternos, 40%. Se a gente tem um indivíduo, né, com autismo, tem um irmão já, uma pessoa com autismo, a chance de ter outra é de 10% a 20%. E esse risco ainda é maior quando é o primeiro filho menina, tá? E o segundo, e quando você já tem dois filhos com autismo, o risco do terceiro ser autista é 33%. A gente já sabe isso desde 1977. Pois é. Agora, olha só que interessante. Isso é importante, eu acho, trazer para o risco diferente, dependendo das condições que já tem na família, né? Eu, por exemplo, tenho um primeiro filho, o mais velho, menino, com autismo. A chance do meu segundo também ter era de 10% a 20%. Ele tem um pezinho, mas não fecha um diagnóstico, não. É tipo o pai, entendeu? Tipo a mãe, assim, dá uma enganada boa. Agora, se o primeiro tivesse sido uma menina e já tivesse tido o diagnóstico de autismo, como o percentual de menina é menor, eu acho que então deve ter uma influência nesse sentido? Então, na verdade, existe uma explicação que as meninas, elas têm como se ela precisasse de ter um número de alterações maior ou ter alterações mais significantes e, por isso, elas teriam como se fosse... Se a gente imaginar no modelo de copo, é como se elas tivessem o copo maior. Então, elas precisariam atingir um nível maior para que pudesse ter o autismo, tá certo? E se os pais levaram essa mutação, a chance dela acontecer de novo para um menino, por exemplo, porque o copo seria menor. Então, se eles conseguirem encher o copo de uma menina, encher o copo de um menino, seria mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Então, por isso que a gente diz que o risco seria maior. Então, o que acontece? Quando a gente faz um exame genético, vamos supor, eu quero fazer um teste genético para entender qual é o risco que eu vou ter aí entre os pais, né? Aí eu tenho que fazer o exame genético ou da família inteira, ou então eu faço do filho, depois vou ver, vou pesquisar se eu tenho aquela alteração ou não, né? O mais correto seria fazer da família inteira, né? Para entender como seria essa família. Aí eu encontro ali uma variante genética que só aquela criança tem, tá certo? Então, assim, é uma variação genética que aconteceu de novo, tá? Então, assim, o risco dos pais é hereditário? Não. Tá certo? Então, é um risco mais semelhante à população em geral, porque foi hereditário. Eu não posso afirmar que o segundo filho não vai ter, mas está mais próximo, né? Ou então, dentro do 10% a 20% do que se eu tivesse um... Agora, se eu tenho uma criança onde o pai e a mãe têm várias alterações genéticas, o filho herdou muitas alterações daqueles pais, o que eu posso dizer? A chance de acontecer de novo é muito maior. Então, assim, o exame genético vai, de alguma forma, me trazer esses indicativos. Eu não vou poder afirmar, mas o que eu vou poder dizer é... Olha, esse indivíduo herdou alterações genéticas que você tem e que você não tem. Agora, assim, você vai me dizer, na minha família não tem ninguém com autismo. Aí eu vou te perguntar, você nunca teve um tio estranho, um mais quietão? Ou na sua família não tem caso de depressão, bipolaridade, esquizofrenia? Porque, assim, existem genes comuns para essas condições. Então, assim, TDAH, esquizofrenia... Isso é uma coisa que, clinicamente, a gente vê muito, Graciela. É a comorbidade nos pais de transtornos de ansiedade ou de depressão, transtornos de humor, é muito grande. Você gostou do nosso papai? O que é que não botam vermelho aqui embaixo? E esquece.